Como é que é, maldinha? Dequem com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA 4 com o nosso Nico Belly que a vossa série no meio-dia estará sempre presente até ao fim. Ui, pegadinhos! Atalha, vamos já tratar disso já! Vamos já tratar do rei! Rei pegorino! Let's go, Zé! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Bom, o que é que vamos fazer? Nada, temos que ir mesmo tratar disto, Zé! Não temos outra coisa para fazer, não temos outra coisa para fazer o homem está aqui, o destino está aqui neste ponto e é para lá que nós vamos já, já, já de seguida a decisão está pedida, a decisão está tomada e é precisamente isto que nós vamos fazer O que é que vai dar? Segada de certeza! Miguel, eu não obrigado a todos pelo Magnífico Boa e vocês nem deixado! Aqueles continuam fiéis, não é? Porque muita malta já desistiu da série que eu sei que já... Eu sei que já... Mas é normal, Zé, é normal Ok, vamos continuar A série torna-se um bocadinho extensa Por causa das missões, não é? Porque acabam por ser... A história até é engraçada Acordem-me se são as missões, acabam por... Vai ali, mata este, vai ali, mata o outro Bom, bora, vamos arricar! Vamos puxar carvão! Vamos até ao nosso destino! E vamos, nada mais, nada menos cumprir a missão que o homem nos pediu Para ver o que é que vai dar, não é, amiguinhos? Para ver o que é que vai dar Entretanto... Estão-nos a mandar aqui para dois sítios distintos Porquê que será? Não está nada, mano É a máquina que está absorvida Bora! Vamos arrancar! Entretanto, também não devemos estar muito longe do fim Agora... Leva-me aqui a uma grande decisão Será que valerá a pena trazer os DLCs? Não sei, Zé, não sei Não sei, amiguinhos Se o apoio continuar aqui Como tem estado aqui Relativamente a esta série Provavelmente Não fará grande sentido O Rick não estará a trazer os DLCs, nem? E vou optar por trazer outros jogos Porque, entretanto Vêm agora aí Vêm agora três meses Três ou quatro meses Infernais De jogos no canal Em que o Rick não se sabe Para onde é que se há de virar Onde vão estar a sair Grandes títulos e jogos novos Bom, vamos nos concentrar Mas é no nosso episódio Já chegámos ao nosso destino, ok? Está feito Chegámos ao nosso destino Controlo Controlo de pestes Oh, chute Ok Ah, Zé Tem bons instintos Mas comigo vai ficar já O servido de carpete, meu Tu era só dar-me uma ordem Que eu mandava aqui o Rocket Não acabava com os dois carros Bora, vamos tratar dele O problema O problema desta história É que nós temos Estamos no centro da Estamos no centro da mafia Extermine o rei e os seus guarda-costas Vão ver O homem diz termine Eu chego ali a exterminar Mas exterminar para mim É É arrebentar com eles, nem? Posso segui-los Até o objetivo Não sei até onde é que eles vão Aliás Até o gajo do carro de trás Está a olhar para trás Este aqui deve ser Carro de guarda-costas, nem? Vamos ter que ir atrás do rei, nem? O grande problema é que o homem Agora vou atrás de ti Tu não acabais com eles, nem? A grande merda é essa, nem? A grande merdança é essa, nem? É que tu se tens ali saído E se tens puxado um RPGzinho Um RPGzinho já estava a ser a peita, nem? Então vocês param aí também São malucos? Então já foram, nem? Este já está Olha o gui Está feito, nem? E vocês? Vocês vão morrer Vocês vão morrer Temos a polícia em cima de nós Escusadamente Nós vamos jogar o gato e o rato É isso Ó Senhor polícia Não se metam numa história com a Eva Nossa, meu Vocês nunca ouviram falar Senhor polícia Ah, olha aí Quais morrer Poxa, poxa Esta parte não estava muito prevista Esta parte não estava muito nos meus planos Olha aí Estão-me a acertar Eu não curto Me acertem, vocês Nem? Escusado será a dizer, nem? Umba Ops Ficámos quase a soro Ok Agora vamos arranjar um carro Para dar o get-a-fuck-out aqui Não problema é-se E o gajo não morreu ainda Está um gajo dos gajos vivos, nem? Está um gajo dos gajos vivos, nem? Tienes que arranjar a bonita, nem, Rico Porque ficares com um gajo para matar Zés Era que tens a mandato Quando os gajos estavam parados No final vermelho Era um RPG logo para cima deles Rico, tens resolvido a parada, nem? Oh, Jesus Esta parte é que não estava muito prevista, nem? Esta parte não estava assim Muito dentro da minha previsão Bom, mas temos aqui carros para usar Porra, os policias moram a morrer, mas Que esquisito, nem? Porra, se o homem ainda não morreu Mas não vocês acreditam nisto No meio desta guerra toda O homem ainda está vivo, zé Que tanga, meu Já está? Não morre What the hell? Mas o gajo está onde, zé Está debaixo do carro? Porra, meu Estava complicado Limpar o seu bom gajo, zé Como é que o gajo No meio desta estirotou e todo Ainda estava vivo, meu What the hell? Bom, bora Vamos dar o Get a Fuck Out Entretanto, ficámos sem estrelas Vamos ligar ao Pegorino Ok, vamos dar o Get a Fuck Out aqui Bom, vamos acelerar Vamos ter que dar o Get a Fuck Out aqui Porque temos muito item em cima de nós Quer dizer, não temos muito item Temos uma estrela Que é para meninos, não é, amiguinhos? Vamos abrandar Vamos abrandar Vamos ali até à frente Comprar Rebaixar o nosso stock Não é? Ou não? Bom, entretanto Ficámos sem missões para fazer Por algum motivo Ficámos sem missões para fazer Bora, vamos arrancar até lá abaixo Ah não, não ficámos nada Bom, já lá vamos Vamos só repor o nosso colete Epá, e vamos repor a nossa capa Porque entretanto Agora a cada missão Consigo gastar mil balas da capa E no entanto Vocês veem que o Rick Zão controla o tiro Por acaso agora não controlei Como era muito polícia Fico lá com o dedo bem encaixado Porque de resto, quando é missões O Rick Zão vai tentando sempre eliminar Os meus inimigos Os meus adversários Tira-tiro Para poupar balas e não só Para ser mais engraçado Para dar aquela pica Tentar o tiro em manual Agora como era muito Vocês já ouviram falar em prioridade? Não Eu não sei se vocês se perceberam Isto é um carro da polícia Obrigado É complicado lidar com vocês NPCs Eu não sei Vocês não estavam muito bem no mundo real NPCs Bom amiguinhos Bora Bora lá arrebentar com esse somzinho do like Mostrarem a força Mostrarem a força dos pinguins Continuam a assistir Porque há muita malta que ainda está a assistir Nós estamos com uma média Nem sempre conseguimos chegar Ao fim de semana é impossível Vocês andam todos na praia Estão de férias Mas durante a semana conseguimos chegar aos 20 mil Que é uma boa média para o canal do Rick Eu sei que esta série começou com Episódios de 40 mil 50 mil Com a malta cheia de pica Não é amiguinhos? Mas entretanto Conseguimos aí uma médiazinha De 20 mil pessoas Que é muito bom Agora 20 mil pessoas Merecia pelo menos aí 5 mil likezinhos Não é amiguinhos? Eu acho que vocês conseguem Vamos entrar aqui Vamos só rir Basta ser colete Calma Fica descansado Eu sei Que os teus amigos Já comunicaram contigo Eu dizia que eu sou muito a BDS E quando eu apareço Há sempre ganho da merda Não é? Bom O que é que vamos comprar? Se calhar vou mandar lixar a puta da Acapa Ou não? Caçadeira Vamos levar a Acapa Ou vamos levar a M4? Vamos levar a M4 agora Vamos variando Não é Zés? Vamos variando Bom Vamos comprá-la Isso Pega nela Compra e gasta aí munições Bora O problema é que eu torro dinheiro Para caraças Nesta pequena Não é? Como é que eu consigo Estar mil e tal bala O quinhentas e tal balas Não me explica não Numa missão Portanto este aqui É uma doença Não é visto Ah mesmo assim Ficamos com uma bolha guita Não gastamos assim tanta guita E em termos de RPGs Eu acho que este é um RPG No episódio passado Ah gastamos Bora Vamos dar o Get the Fuck Out Não mates o homem que vende as armas Estou com o que diz Não tens lojas de armas Para de safari Bom Onde é que vamos? Vamos ter com o Ricardo Vamos aqui Vamos ter com o nosso gambete E com o chefe mafioso Porque estava a impressão Que é a única missão Que está disponível agora de momento Não é amiguinhos? Pá temos as missões do assassinato Que é a erotofone E vai-nos ser dado mal E a gente mata Mas isso acaba por ser Não Dá-lhe um carro da polícia Acaba por ser uma Acaba por ser missões secundárias Não é amiguinhos? Que horas é que são? Eu nem sei se vou conseguir mandar Este episódio hoje sequer Ah 10 e meia Está bonita Vais entrar a meio de um quarto São 10 e meia Não tens que renderizar o vídeo E és o maior Não é ricosão? Andas mesmo organizado Medes a fazer lives Até às tantas A abrir serviço Para falar nisso O servidor da Ark já está aberto Zez O servidor público Logo às 18 vai ser um videozinho Engraçado Não eu vou lançar às 18 Vou lançar à meia da tarde Não vou lançar às 18 Nem sei Zez Eu vou lançar mais um vídeo hoje Da Ark Nós fomos dar uma voltinha Com os dragões Pelo servidor Para vos mostrar os dragões E entretanto Fomos atacar um titanossauro Zez Que demorou 50 minutos a matar Precisei da ajuda do Do Gana Com o dragão Da ajuda do Do Diogo Com o dragão Com Zez Não vou dar spoiler Vejam o vídeo Entretanto Passem na live de ontem Que está no canal Já deve estar disponível Entretanto Na live de ontem Vocês têm lá O link para o servidor Zez Também podias ter ligado As sirenas Os servidores já estão on Amiguinhos Vocês juntem Se já conseguem jogar Bora Vamos embora Vamos arrancar a fundo E vamos ter Com Com o Beletis Bora Vamos embora Porque o homem deve ter E devemos estar bem perto do fim Mesmo porque não temos Muitas mais missões Não temos muitas mais missões Andamos a assassinar Cada vez mais malta Eles andam-se todos A trair uns aos outros Ok Bora Virar aqui Virar aqui E vamos ao hospital O homem não saia do hospital Não é Zez O homem não saia do hospital Está sempre aqui Entranado a sete chaves Bora Vamos ao hospital E vais entrar de faca na mão No hospital Liquidificando o quê? O que é que dizia ali? Yo Gambetti Eu sei que ele não é Gambetti Curto Olha quem é ele Hã? Quem é o gajo? O gajo da Meriwether Zez Isto mostra Que este é o homem mais poderoso Do Liberty City Né? Oh shit Era o que faltava agora Meu Deixa-me adivinhar Que és que eu vá tratar disso Né? Bom E vou ter que acabar com a armazena Né? Hã? Hoje bem me pareceu Que era isso Que não íamos fazer E o que é que tens? Em termos presente Ah Deve ter um nome para mim Que vocês sabem que Aqueles três nomes Que nós queremos acertar contas No passado Daquele problema Que nós tivemos No tempo do exército Daquela traição Daqueles três indivíduos Que aí traiçoaram O pelotão todo E que mataram Aquela gente toda A história está a funilar Em Liberty City Diretamente para eles Aqueles são três BDS Que estão por trás Do crime E tudo mais E que a gente vai acabar também Por acertar aqui contas com eles Acho eu Que é isso Bom Bora Vamos arrancar Vamos ter que ir até Uma fábrica de cocaína Um laboratório de produção De canto de cocaína E vamos ter que destruir A cocaína toda É precisamente isso Que eu vou fazer Né amiguinhos Vou chegar lá Vou armar a puta Que eu não sei estar de outra maneira Estamos com munição Abacano Estamos com Vida Mais ou menos E com o coeto do máximo Bora Vamos arrancar Como é na autoestrada Vou ligar a sirenzinha Para os carros desviarem E vamos embora Sim está bem Sim gosto Sim gosto Quer dizer Os da esquerda não desviam É só os da direita Está certo Olha a polícia não desvia Estão com um carro da polícia Vê outro carro em emergência E não desvia Eu tenho de travar Os homens estão quase parados Nem desvia Ui ui Ok Bem Desligou Um gajo de coisa Dá-lhe meio toque Só mesmo para eles saberem Quem é que vem aí Cruzamento Meio toque A polícia não para Tem mania A polícia tem mania aqui Não respeita ninguém Não respeita os colegas de serviço Bora Bem E vamos chegar a atravessar o túnel Deixa lá ver como é que funciona O carro da polícia Aqui dentro do túnel Zezacas Eu acho que nunca conduzi tão bem Foi num GTA Como conduzo neste GTA IV Curto mesmo a condução Juro Curto mesmo a condução Zezacas Não se encosta Vocês não veem que eu estou aqui deste lado Bom Eu vou pelo meio da faixa É isso Já estão todos atrapalhados Já estão todos atrapalhados Mas nem cabe aqui Olha para isso Tem que raspar o carro todo Tem que dar sempre uma ceticada Aqui a cena do túnel Está sempre o American Muscle Já não é a primeira vez Que a gente acerta naquele American Muscle Não é naquele Mas é no outro qualquer Acaba sempre por ser um carro daqueles Bom Bora Vamos ter que ir acabar aqui Com a situação Mesmo como se o mundo estivesse a terminar Um armazém qualquer Aqui na zona industrial E vai chegar a ser Anos acesas Mesmo para dar a estrela Não é? What? Chegamos Oh shit Vai dar muita merda Não é amiguinhos? É muita gente O mercado é apenas fechada Para o tráfico de drogas O armazém está fortemente vigiado Holy shit Vai dar a grande acegada Não é amiguinhos? Eu infelizmente acho que vai dar E são boés eles Ai é boés Gajos cá na parte de cima E tudo meu Isto é uma missão muito abedece É para matar esta gente toda Não é? Como é que eu vou fazer isto? Precisava de uma cena Para entrar lá dentro Para ir para o piso de cima Não é? Encontro uma forma de entrar no local Shit É por aqui não é? Quer dizer o que? Não queriam que fosse por onde? Estou cá dentro Agora não sei se isto é o mesmo Armazém do deles Armazém do lado Agora isto era bacana Era ter aqui Umas escadinhas Eu subi lá mais para cima Aqui está fechado Aqui está fechado Ah posso subir para aqui Mas estas escadas Não me vão Não me vão dar vantagem nenhuma Não é amiguinhos? Sabes é? Isto não me vai dar vantagem nenhuma Não me vai dar vantagem Se também nenhuma Deve ter para ali uma subida É daquele lado ali Será? Vamos lá ver se tem Deve ter uma subida aqui Dentro deste prédio Que era ótimo Se eu conseguisse subir aqui Não é amiguinhos? Vamos lá ver Pois não tem Zé Não tem não senhora Vai pira-te 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 que isto não é contigo Ainda pensei que fizeste parte da tribo dos gás Mas não Zé está com Olha 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 Está resolvido Queres o quê? Estás lá para botar uma arma Queres fazer o quê? Eu pontei-te primeiro Ok Se eu fui o primeiro a botar-te arma Tu só tinhas dado que até facado Não queres fazer o quê? Não é? Ih Vais dar a volta toda ao bairro O que mais entras lá dentro O que mais entras lá dentro O que mais entras lá dentro Bom Vamos ter que entrar pela porta lá de baixo Não há muito a fazer Vamos ter que entrar pela porta lá de baixo A merda toda é essa Vamos mesmo dar de caras com a Com a cegada Não é amiguinhos? Oh meu Deus What the fuck Bora Vamos ter que estar de caras com a cegada toda Coisa que eu não queria Calma Eu quero que estar te parar mais Rapaz E gás não sei o nome Mas eu também não estou a acertar em mim Calma Ui É muita gente É muita gente, Zé Ah, é pra isso lá, Zé É pra isso lá, aí, meu Tá? Tá, Zé, apareces? A mais? Ah, piado aí Aí não sou pouco Eu já vou tratar de vocês Vamos, eu já fui Já fui Já fui Já fui Tá? E há aqui um gajo na parte de trás Aos tiros a mim Não ouvi, não Vem Ok Lá Menos um Já está aí, carros a chegar, olha Oxente, onde é que tu vais? Ah Tá? Horrível É lá, pensavas que ias-te embora com o carro, não? Ai, este gajo ainda está aqui, mas está aqui a boa, Zé E são boas, Zé E são boas, Zé Escusadamente, também, não é? Não, não está resolvido Queres fazer o quê? Agora pensavam que eu vinha aqui com brincadeiras e estes gajos Se calhar pensavam que eu vinha aqui com brincadeiras, não Ah, Zé Tenho um juízo, Zé Então, meu Graveli está feito Até vou tomar o pequeno almoço da loja em frente Está fechado, está fechado Está fechado Está fechado Está fechado, com tanta explosão Os homens fecharam para férias É só bem, boy Bom, amiguinhos Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado mais um fantástico episódio E não se esqueçam de deixar o vosso likezão Maravilhoso Para dar aquele apoiozão ao Rick E vemo-nos aí no canal, ok? Com vocês é Rick Fazeres Até à próxima E fui Obrigado E aí